A desmilitarização é uma questão chave, mas para que nós compreendamos isso é preciso entender exatamente seu significado, não há um consenso em torno do sentido dessa expressão. Em primeiro lugar, eu devo dizer que não basta desmilitarizar, se nós queremos democratizar, transformar profundamente o sistema de segurança pública no Brasil, nós temos de desmilitarizar as polícias militares, mas não apenas, nós temos de transformar as instituições da segurança pública e o próprio sistema institucional no qual as polícias existem e se articulam. Então, as transformações vão muito além da desmilitarização. Mas o que significa e por que é tão importante a desmilitarização? Há dois elementos, pelo menos, ou três elementos, eu diria, que são fundamentais. Um primeiro ponto, a própria ideologia ou a cultura corporativa, que naturalmente é herdada porque é legada de uma geração a outra e que tem a ver com a natureza militar de uma instituição, com as suas características militares, sobretudo na história brasileira, uma história marcada pelo autoritarismo, pela brutalidade do Estado, por torturas, crimes que são conhecidos nossos, infelizmente, uma sociedade profundamente desigual, marcada pelo racismo. Então, num contexto como esse, a cultura militar acaba assimilando o que na época da ditadura se poderia definir como a ideologia do inimigo externo que se internalizava, a luta contra a subversão, o comunismo internacional, acaba assimilando a cultura, digamos, pós-ditatorial esses elementos, convertendo-os num outro discurso, num outro conjunto de valores e de emoções. Agora, os inimigos são internos. Os suspeitos de terem cometido algum tipo de violação à lei são definidos como inimigos. E os inimigos merecem a guerra, o confronto. E numa guerra há acidentes de percurso. São os inocentes que morrem justificando ou justificadamente na medida em que a guerra envolveria processos assim dramáticos e como se isso fosse parte naturalizada do processo. É evidente que nós não estamos em guerra, não vivemos uma guerra, mas esses elementos bélicos continuam marcando fortemente, profundamente, a cultura corporativa das polícias militares. Na sua educação, na sua formação, nas suas conduções comportamentais cotidianas. Então, o inimigo interno, a brutalidade policial, tudo isso, de alguma maneira, se relaciona com a formação militar. Mas isso não é suficiente ainda para completar o argumento. Há um outro elemento muito importante. Vejam só, e é muito simples. Qual é a melhor forma de organizar uma instituição? Claro que não há uma resposta em abstrato. Depende da instituição, de seus propósitos e suas finalidades. Só haveria um motivo pelo qual a polícia militar deveria copiar o modelo organizacional, o formato de organização do exército, como hoje no Brasil, legalmente imperioso. Só haveria um motivo. Se a polícia militar tivesse as mesmas finalidades do exército, porque a formação organizacional atende ao cumprimento das finalidades de uma instituição. Então, por que conferir à polícia essa mesma forma de organização? Só se as finalidades fossem as mesmas. Mas, de acordo com a Constituição, elas são muito, muito diferentes, profundamente diferentes. O exército tem como missão constitucional a defesa do território das soberanias nacionais. E, para isso, deve se empenhar em ações, por meio de uma metodologia que se chama pronto emprego, para tornar-se capaz de deslocar grandes contingentes humanos e recursos materiais de uma maneira célebre, veloz e convergente. Assim se faz a guerra. Porque, no limite, o exército tem que estar preparado para esse tipo de desafio. Então, o método é o pronto emprego e isso supõe um certo tipo de estrutura organizacional. A hierarquia rigorosa, rígida, a centralização decisória, a inflexibilidade para que as determinações, as ordens fluam sem obstrução de cima a baixo. Para que elas sejam cumpridas de imediato, sem discussões, sem titubeios, ambiguidades e, de modo, repito, convergente. Isso faz sentido em função da finalidade. Há uma lógica aí, a estrutura organizacional, a metodologia de ação e o cumprimento das finalidades. Por outro lado, a polícia militar tem como finalidade, segundo nossa Constituição, não quer dizer que ela cumpra a sua finalidade, mas ela tem idealmente e legalmente como finalidade garantir direitos de cidadania, impedir a violação de direitos. Quando se fala cumprimento da legalidade, se fala em proteção dos direitos, certo? Alguém vai violar uma outra pessoa, a sua integridade física, etc. Isso deve ser impedido para que se proteja aquele direito, está na iminência de ser agredido, não é? Essa é a ideia. Por que é que haveria necessidade do pronto emprego? Não se faz a guerra para impedir violação de direitos da cidadania. Não há nenhum sentido nisso. Se alguém disser, bom, mas há situações em que a polícia se envolve em confrontos armados e de características quase bélicas, bom, há alguma analogia, ainda que não se trate de guerra, está bem, há alguma analogia, mas esses casos representam menos de 1% das atividades policiais militares no Brasil. Portanto, não haveria razão alguma para nós organizarmos 99% por conta de 1%. E as outras atividades da polícia militar, ou da polícia que então deveria deixar de ser militar, que é aquela polícia ostensiva, preventiva, que está na rua para servir à cidadania, prestar um serviço que está associado inextricavelmente ao respeito aos direitos humanos. As atividades em geral são aquelas que exigem diálogo, compreensão da multidimensionalidade dos problemas, capacidade de analisar a situação para imaginar planos preventivos que mobilizem a comunidade, que respondam aos pleitos, às demandas da comunidade, em diálogo com a comunidade, mobilizando também intersetorialmente outras áreas de governo. Esse tipo de articulação requer do policial ou da policial lá na ponta uma formação multidisciplinar, profundamente humanista e muito sofisticada. E essa ou esse policial tem de ser muito valorizado profissionalmente e tem de ter responsabilidade e autonomia para tomar decisões, para avaliar a partir da sua reflexão em diálogo, repito, com a comunidade. Ora, isso é impossível, não é improvável, é impossível com uma estrutura rigorosa, verticalizada, com centralização decisória. As decisões tomadas lá no gabinete, bem distantes das comunidades, o soldado na ponta não podendo pensar, tendo de cumprir ordens, porque isso provém não de uma ou outra política de segurança apenas, mas da própria estrutura organizacional do seu funcionamento. O regimento disciplinar é frequentemente inconstitucional, viola os direitos dos trabalhadores policiais, eles são desrespeitados dentro das suas instituições e não têm responsabilidade no sentido de que não são valorizados. De que eles precisam? De uma estrutura horizontal, muito mais horizontalizada, descentralizada, que autorize e estimule a flexibilidade adaptativa e criativa, as circunstâncias sempre locais, sempre distintas. Isso nada tem a ver com a estrutura rígida, que é típica de uma organização militar. E vejam, alguém diria assim, poxa, mas mesmo com a estrutura militarizada, a gente tem tantos desmandos, corrupção, e imagina numa situação mais flexível e livre. E eu lhes digo o seguinte, eu tenho a convicção de que a melhor forma de evitar, por exemplo, a corrupção, não são controles, mecanismos de controle, mesmo que eles sejam importantes com a participação da sociedade. O que efetivamente impede ou reduz as chances de corrupção é o orgulho profissional. E esse orgulho depende da confiança que se obtém junto à comunidade, do respeito que se obtém na relação com a comunidade. Esse respeito alimenta o espírito, a autoestima, isso fortalece esse vínculo num ciclo virtuoso. E essa pessoa se torna engajada naquela experiência comunitária, solidária. Ela passa a ser incapaz dessa brutalidade ou da corrupção. Isso é muito, muito mais relevante do que qualquer mecanismo de controle. Mas isso supõe um outro tipo de cabeça, de formação, de estrutura organizacional. Então, a desmilitarização é absolutamente imprescindível. Não vou nem me referir à sindicalização, que é um direito dos trabalhadores e que ajudaria muitíssimo a que esse processo todo avançasse também. Isso está contido na desmilitarização. Então, é uma pauta ampla para nós começarmos a discutir.